Olá gente, seja bem-vindo ao canal Universo dos Números, sou o professor Augusto, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like no final do vídeo e vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom gente, hoje o módulo, vamos falar sobre o módulo 26, ângulos e perpendiculares, ok? Então vamos lá. Caio estava em seu primeiro dia de aula no novo colégio e pediu orientação a um colega sobre como chegar ao banheiro. Veja que em determinados pontos do percurso até o banheiro, Caio precisará fazer uma mudança de direção, né? Então em geometria, quando falamos em mudança de direção, estamos nos referindo à ideia de ângulo. Então Caio vinha numa direção e depois teve que mudar de direção para ir até o banheiro. Ok? Então aqui nós temos um ângulo, certo? Então ele está fazendo aqui uma pequena mudança de direção aonde ele vai formar um ângulo, certo? Também pode-se entender o ângulo como abertura existente entre duas semirretas de mesma origem, né? Como a gente já viu, a aula é sobre semirretas, segmento de reta, né? Reta. Então, nesse caso, quando eu tenho abertura de dois segmentos de reta de mesma origem, né? Tenho a ideia de ângulo. Nesse caso, como exemplo, temos o seguinte ângulo, né? Então eu tenho aqui uma origem, ponto O, segmento OA, é semirretas OA, semirretas OB, né? Então aqui eu tenho esse ângulo que está destacado em cinza, né? Certo? Vamos lá continuar nossas aulas. Bom, ele é formado pelas semirretas OA e OB, né? O ângulo anterior que a gente acabou de ver, de mesma origem O, sendo nomeado ângulo AOB. Então aquela abertura, gente, de ângulo, ele é nomeado dessa forma aqui, ó, AOB, né? Que se assenta em cima do O, ok? AOB. Para medirmos a abertura entre duas semirretas de mesma origem, fazemos o uso de instrumentos chamados de transferidor, né? Então isso aqui é um transferidor de 360 graus, ok? Mas existe também um transferidor de 180 graus, tudo bem, gente? O modelo de transferidor, como o mostrado na imagem, tem uma volta completa dividida em 360 graus, certo? Olha só, ele vai aqui dentro do zero, né? Vai até o 180, aí que é metade de uma circunferência. Aí vai, ó, 170, né? 270, ok? Até completar 360, que é uma volta completa, ok? Bom, continuando nossa aula, tá? Então, esse modelo é chamado de transferidor, é um transferidor que tem uma volta de 360 graus, ok? Então aqui nós temos um exemplo de transferidor. Então lembrando, gente, se você não tem transferidor, consiga o transferidor, né? Peça pelo pai comprar, porque o exercício que você vai resolver, né? O proposto requer o uso de transferidor, ok? Então, continuando com a aula, nós temos aí, considerando-se, então, que uma circunferência é composta de 360 graus, ao dividi-la em quatro partes iguais, haverá quatro ângulos de 90 graus, também chamados de retos, né? Também chamados de retos. Sabendo disso, quando duas retas concorrentes formam um ângulo de 90 graus entre si, disse que são retas perpendiculares. Veja a ilustração que mostra a reta R e S hiperperdicular no ponto P. Então, aqui eu tenho um plano alfa, né? Já estudou o super plano. Um plano alfa, uma reta R, uma reta S. Elas se cruzam as duas, esse ponto, que é chamado de ponto P. E ela forma um ângulo de 90 graus. Então, vocês estão vendo esse quadradinho aqui, com o pontinho dentro, né? Significa que é um ângulo de 90 graus. Então, aqui também eu tenho um ângulo de 90. Aqui eu tenho outro ângulo de 90. E aqui eu tenho outro ângulo de 90, né? Então, somando todos, eu vou ter 360, ok? Que é uma falta completa. Tudo bem? Então, aí nós temos aí uma ideia de um ângulo reto. Que é o cruzamento entre duas retas perpendiculares, tá? Então, quando eu tenho duas retas que se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, como nesse caso, elas são chamadas de retas perpendiculares, ok, gente? Aí, tem que continuar, né? O ângulo de medida 90 graus, também chamado de ângulo reto, é observado em inúmeras construções feitas pelo ser humano. Então, observando um dos quadros, um dos quatro cantos dessa página, por exemplo, é possível perceber a ideia de ângulo reto, né? Por esse motivo, ele recebe um símbolo próprio, como que é mostrado no cruzamento das retas R e S, no plano alfa da figura anterior, ok? Como eu mostrei pra vocês na figura anterior. Então, aqui na imagem, né? O uso de ângulo reto em construções é muito comum. Então, aqui nós temos uma imagem de uma construção, né? Onde, aqui, essas pequenas curvas aqui, ó, são ângulos reto, ok? Essas pequenas curvas aqui são ângulos reto, tá? Então, aí nós tivemos uma pequena introdução sobre ângulos retas perpendiculares, onde formam ângulos de 90 graus, ok? Bom, aí a gente caiu em ângulos e figuras planas, né? Que é o exercício de aplicação do módulo 26, né? Então, no exercício de aplicação, a questão número 1 diz a seguinte, ó. O professor escolherá dois alunos da turma para desenvolver uma atividade prática, que mostrará a ideia de mudança de direção e, portanto, de ângulos. Um dos alunos pensará em um objeto que o outro deverá escolher, da porta da sala até o outro canto da sala, mas de olhos vendados, né? Para isso, ele deverá fornecer comandos ao aluno de olhos vendados, como siga em frente, dois passos, vire à direita, vire à esquerda e etc, ok? O objetivo, além da direção, é observar na prática como ocorrem algumas mudanças de direção. Então, gente, como a gente está vendo a aula online, né? Videoaula, você pode, um irmão, primo, ou com seu pai mesmo, mãe, fazer essa pequena brincadeira, né? Vendar os olhos e pedir para a pessoa seguir uma direção, né? Virar à esquerda ou à direita até chegar no destino onde você quer, ok? Então, isso você pode fazer em casa, tá? Então, vamos lá para a questão número 2. Questão número 2, gente. Questão número 2 diz o seguinte, né? Na ilustração seguinte, o ponto P mostra o local onde você está pedindo uma informação. No caso, você deseja chegar a um supermercado representado pelo ponto Q, né? Considerando que cada quadrada represente o quarteirão, veja quais são as informações sobre o percurso que você deve seguir, certo? Então, você está aqui e quer ir até o supermercado. Vai pedir informação e você tem que seguir essa regra, ok? A gente vai ler primeiro para depois a gente tentar fazer. Tá? Então, vamos lá. Ande um quarteirão e vire à direita, né? Avance dois quarteirões e vire à esquerda. Ande dois, é... Mais dois quarteirões e vire à direita. Ande mais um quarteirão e vire novamente à direita. Finalmente, avance um quarteirão e verá a sua esquerda na esquina deste mesmo quarteirão supermercado representado pelo ponto Q, ok? Siga as orientações da letra e traça o percurso realizado, né? Então, a gente vai pegar aqui a caneta, tá? A laser. E vamos lá. Então, primeiro, ele fala aqui do ponto P, ande um quarteirão e vire à direita, né? Então, ele está aqui no ponto P, né? Ele vai andar um quarteirão e vire à direita, ok? Então, ele vai virar aqui à direita, certo? Aí, diz assim... Avance dois quarteirões e vire à esquerda. Então, já está andando aqui um, dois, né? Vire à esquerda, ok? Virou aqui à esquerda. Aí, ande mais dois quarteirões e vire à direita. Então, estou andando aqui um, dois, vire à direita. Virou à direita. Ande mais um quarteirão e vire novamente à direita. Então, ande um quarteirão, esse aqui que ele já está, né? E vire à direita, ok? Virou à direita. Depois, ele fala o seguinte. Finalmente, avance um quarteirão. Já está avançando um quarteirão e verá a sua esquerda na esquina deste mesmo quarteirão, supermercado. Então, avance um quarteirão e verá a sua esquerda. Então, ele está avançando aqui um quarteirão, né? Está aqui. A gente for avançando um quarteirão. E aqui na esquerda está o supermercado, né? Ok? Ele vai vir o supermercado aqui. Certo? Então, esse é o trajeto seguindo aí as orientações, né? Tá bom? Vamos lá para a questão número 3. Questão número 3, gente. A questão número 3 diz o seguinte, né? No estudo sobre os tipos de linha, mostramos a linha reta, a linha curva e a linha poligonal. A linha poligonal é formada por segmentos de retas consecutivos e que formam ângulos das linhas seguintes, a única que tem exatamente 6 pontos, né? Com presença de ângulos, ou seja, que é pontos. Pontos quando eu interligo 2 vértices, certo? Quando eu interligo 2 segmentos de retas, né? Ou 2 semirretas, ok? Então, vamos analisar cada uma delas, tá? Então, vamos começar pela letra A, a única que tem 6 pontos e ângulos, né? Então, a letra A, eu tenho um ângulo aqui, né? E um ponto, né? E o ponto aqui, ó. Essa parte aqui, né? Aqui eu tenho um ângulo e um ponto, né? Aqui eu tenho um ângulo e um ponto que é chamado de verso, né? Aqui eu tenho outro ângulo, um ponto. Aqui eu tenho outro ângulo, um ponto. Aqui eu tenho outro ângulo, um ponto também. Aqui eu tenho outro ângulo e um ponto, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a letra A não é. A letra B, eu tenho um ângulo aqui, um ponto, outro ângulo aqui, um ponto, outro ângulo aqui e um ponto. Então, eu tenho 1, 2, 3 somente, ok? Então, não é a letra B. A letra C, eu tenho aí um ângulo com um ponto, né? 1, 2 aqui, 3, 4, 5, 6, né? O que mais? 7, 8, 9, né? Então, a letra D não é. A letra C não é. Então, a letra D, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, a letra D não é, né? Então, eu só vou a letra E. Então, a letra E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 ângulos e 6 pontos, ok? Então, a alternativa letra E. Bom, gente, a nossa aula de hoje é isso e até o nosso próximo vídeo.